o tratamento natural se você tem dor de cabeça e enxaqueca está na menopausa mas se você quer ver fica até o final que eu tenho certeza que você não vai querer perder como combater dor de cabeça e enxaqueca se você está na menopausa eu tenho aqui para você gente uma de uma dica natural que nesse mês 13 anos a menopausa a gente desde quando começou até hoje eu faço uso que são três chás natural caseiro que você tem na casa de vocês e algumas dicas que vocês têm que fazer no seu dia a dia para acabar e para eliminar aquela dor de cabeça que todos nós que estamos na menopausa a gente sofremos um eu sofri dor de cabeça em todos os 13 anos ainda de vez em quando eu ainda tenho mas gente eu não tomo remédio remédio sintético o que eu tomo são todos gente as minhas receitinha naturais que vou estar que vou estar compartilhando com vocês bem-vindo a saber viver na menopausa como eu já falei eu tô 13 anos na menopausa e toda semana tô aqui gente compartilhando a minha experiência para vocês o que eu faço o que eu tomo nesse 13 anos e tudo gente natural e sem efeito colaterais se esse vídeo serve para você aproveita se inscreve aqui no canal deixa seu comentário gente que aqui é todo alternativa naturais vamos falar um pouquinho gente sobre a dor de cabeça e sobre a enxaqueca que todas nós mulheres que estamos na menopausa temos a dor de cabeça para nós mulheres que estamos na menopausa pode ser por motivos hormonais então tem muitos alimentos gente que podem desencadear a dor de cabeça para nós mulheres que estamos na menopausa principalmente sabe o leite o leite tem muito cálcio ele é muito beneficioso para nós que estamos na menopausa mas para muitas mulheres ele pode desencadear a dor de cabeça e também gente as bebidas alcoólicas se você está na menopausa se você tem enxaqueca e dor de cabeça é melhor nada de bebida em bem melhor gente você tomar o seu oito copos de água no dia que vai te ajudar você eliminar sufoco da menopausa e também ajudar você a eliminar essa enxaqueca que você tem segundo gente sabia que você você pode apostar em alimento em alimento que tem vitamina e vitamina e vitamina b porque muita falta de vitamina também a gente pode desencadear a dor de cabeça então que que tal você comer uma fruta uma por exemplo a banana a banana tem muita vitamina b e vai ajudar você muitíssimo a eliminar essa dor de cabeça e também uns grão grãozinho também de amendoim porque amendoim tem muita vitamina e e tem selênio e vai te ajudar você a regular os seus hormônios e seus hormônios são regulados a sua dor de cabeça passa também fica até o final gente que eu vou compartilhar para vocês uns três chás três chás que vai te ajudar você muitíssimo ao que a acabar com essa dor de cabeça e sem tom terceiro gente coma alimento rico em em magnésio porque e quais são esses alimentos a net você pode comer de de cerveja ea noze ele vai te ajudar você a minimizar ea ea delatar as artérias corótidas e assim ajudando na circulação ea eliminando também é e relaxando também essa dor de cabeça que você tem se você está na menopausa e se você gosta de vídeo e está na menopausa ou quem não está também aproveita se inscreve o nosso canal porque aqui eu dou todas minhas p eu conto todas as minhas experiências tudo embaçado em minha experiência e entrar e deixa seu joinha e também na sua alimentação se você tem dor de cabeça enxaqueca não deixa também de comer alimento que tem triptofano que são por exemplo as proteínas saudável como por exemplo o peru e o peixe porque eles aumenta a serotonina que é esse hormônio da alegria do bem sai da felicidade a quarta gente a quarta sabe que é reduzir sal porque se você tem retenção de líquido a retenção de líquido nos traz nos dá dor de cabeça bebê pelo menos um litro e meio de água para hidratar porque se você tiver desidratada você também pode ser um motivo também de você ter dor de cabeça ainda mais se você está na menopausa como eu fazer gente atividade física pelo menos uma hora no dia que atividade física ele ajuda a eliminar tensão ajuda a melhorar a nossa circulação sanguínea e assim eliminando as enxaqueca e a dor de cabeça a hora gente o quinto sabe que é vamos começar com a nossa receitinha natural para acabar com essa dor de cabeça que você tem mate de ver todo todo vídeo gente fica até o final porque agora vamos começar o melhor para vocês que essa receitinha para acabar com a dor de cabeça gente agora vamos começar a fazer o nosso estrechazinho a primeira o primeiro a primeira erva que eu tenho aqui gente sabe que é é erva cidreira quem não tem uma erva cidreira na casa de vocês a erva cidreira ela vai ela vai ajudar você a reduzir o seu estresse e as por isso contribui a acabar com a sua dor de cabeça a gente é só um chazinho natural e além de mais ele ele é calmante ele vamos colocar a gente uma colherzinha vamos abrir aqui eu tenho já guardado a erva cidreira eu compro a erva cidreira assim gente aqui eu compro já já todo picadinho vocês podem pegar e natural aí no quintal da casa de vocês tá bom e vamos colocar aqui eu sempre com o faco faço isso com a mão mesma ou qualquer recipiente como um pouquinho aqui e coloco aqui numa xícara tá vendo que esse aqui gente já uma dose para mim tomar de noite tá bom e o chá também gente você pode fazer misturado toda reserva misturado ou pode fazer também individualmente eu gosto de fazer sempre individual mas hoje vamos fazer junto mas vou depois você na cara de vocês pode fazer individual também então eu tenho aqui a erva cidreira que é muito bom mesmo gente e o segundo elemento é o que é a camomila a camomila aqui gente eu comprei eu compro de pacotinho ele ele é efeito calmante é efeito analgésico e analgésico e é muito bom para você que tem dor de cabeça vamos colocar também aqui junto mas vocês podem fazer separado também e por último gente sabe o que vamos colocar aqui vamos colocar aqui o louro o louro gente tem uma propriedade muito boa para você que tem dor de cabeça porque o louro tem efeito analgésico e anti-inflamatório se você faz um chazinho também de louro individual ou misturado gente não tem você não precisa gastar muito dinheiro e ir na farmácia para comprar essas três medicina para você que tem dor de cabeça ou enxaqueca e está na menopausa então vamos colocar aqui e quem vamos colocar tem a minha água quentinha aqui tá bom vamos colocar aqui aqui tá vendo aqui você coloca aqui e depois você vai coar tá bom gente aqui e vamos colocar aqui já tem uma aqui agora você vamos tampar e vamos deixar aqui mais ou menos 5 minutos eu deixo e você vai ver que alívio que você tem você que está na menopausa depois de 5 minutinhos aqui olha como que ficou o nosso chazinho tá vendo maravilha aqui agora vamos coar e vamos tomar um ai que delícia gente você não imagina o louro daquele cheirinho tão gostoso que vocês nem imagina tá bom agora vamos coar e já mostro pra vocês não acabou deixa seu joinha se inscreve no nosso canal aqui está o nosso chazinho já coadinho para você que tem dor de cabeça e enxaqueca aqui está aqui está o nosso chazinho se você tem dor de cabeça e enxaqueca gente é um chazinho super fácil natural sem efeito colaterais que você pode fazer na sua casa e acabar a minimizar ou combater aquela dor de cabeça e você tem que estar na menopausa e para finalizar gente o que eu faço também o que eu fiz e faço sabe que é gente esse aqui é o óleo essencial de lavanda tá vendo simplesmente você tem que ter aí na sua mesinha não pode faltar na mesa de nós mulheres esse óleo essencial ele é muito bom para relaxar ele é muito bom para estresse ele é muito ele é muito bom para te acalmar e também passa dor de cabeça ai que delícia simplesmente você vai pegar uma um pouquinho na no dedo assim gente e você vai passar vai fazer aquela massaginha bem leve aqui aqui massa bem leve 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 gente e colocar também uma gotinha no seu travesseiro de noite para você dormir você vai ver que alívio total de dor de cabeça se você está na menopausa gente então essas são as cinco dicas para vocês para vocês combater são tratamento natural para vocês combater a dor de cabeça e a enxaqueca se você está na menopausa muito obrigada a todos e amanhã até mais tchau